Oi gente, eu sou a Tadá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje... E oi gente, eu sou o Henrique! Hoje nós temos paleta de slime com mais de... Seis meses sem mexer nela, gente. É isso aí! Então, tá bem nojento, eu posso... Eu vou deixar o cardzinho do vídeo, dá pra vocês verem lá. Quando foi feita. Essa paleta não tem mais de seis meses. E tcharam! Nossa, tem até cola. Tô com o ativador aí, Henrique. Sim. Nossa! Esse aí está bom o suficiente, porque... Que melequeira, hein? Olha isso aqui, são... Sei lá quantas. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí agora quantas são? Vezes cinco é... São cinco? Vezes cinco. Vezes cinco. Então tá, vamos ver como... Se vocês assistirem, dá pra vocês compararem, né? Como estavam as slimes antes versus agora. Exatamente. Parece que tem coisa mofada aqui, ó. Aqui, ó. Não sei. Parece que é bem nojento. É porque era branco, né? Então já deixa pra vocês, se vocês querem mais vídeos assim, de slime, enfim. Já se inscreve, ative o sininho e vamos lá, gente. Será que tem alguma que presta? Ó, vamos começar com essa primeira, né? Essa aqui tinha massinha. Tá bem melequenta. Mas tá meio durinha porque ressecou. Mas querendo ou não, ainda tá salva, né? É, são seis meses, né, gente? Eu acho que se tirar um pouquinho da massinha... Ó, fica boa. Ah, tipo, ó, que endureceu. Ó. Vou colocar um pouquinho de ativador, né? Ó. Também vai muito da técnica, gente. Que técnica. Porque se fosse eu pegando isso aqui, ia ter virado uma melequeira e teria que jogar fora. Bem isso. Não, mas vai acabar que eu vou ter que jogar fora, né? Então... Não, sim, mas... Enfim. Pra seis meses até que ela tá boa. É. Nossa, olha isso. Grudou tudo na minha mão. Boa, né, gente? Sim. Mais ou menos. Vamos pra próxima. Tem uma aqui, ó. Essa era glossy. Uau. Não creio. Ah, eu tenho que limpar, porque senão eu vou sujar a mão. Vou limpar. Não faço isso. Gente! Eu quero a receita dessa slime. Vai ter que assistir o vídeo, hein? É a mesma base, eu acho. Eu acho que você usou pra tudo. Nossa. Vim que ela tá com cheirinho bom. É. Não, acredito. É porque você usou óleo ou creme pra ser glossy, né? Não, sério. Ela tá muito boa. Bubble Pops. Olhem isso. Uau. Não é que ela tá boa mesmo? Vamos ver a próxima. Gente, fui eu que fiz. Não, peraí. Eu não consigo parar de brincar com esse slime agora. Tá, tá. Favorito até agora. Eu tenho medo de enfiar a mão. Ué, gente. Achei que ia ter só cola. Mas não. É, ela tá um pouquinho mole. Mas mesmo assim. Tá melhor do que muitas de slime. Olha. Só um pouquinho, hein? Tudo bem. Muito, muito bom, Henrique. Cheia de frutinha. Não tá, não tá, não tá. Não cheirinho. Não gostou, assim, não. Cheio de frutinha. Mas ainda tá... Tá grudando. Até então, aquela ali é a minha preferida. Gente, até que essas slimes estão me surpreendendo, viu? Gente, tem essa aqui. Uma clear também. Com beads. Ela tá meio molinha. E essa aqui. Uau. Essa aqui é uma pérola. Com pérolas. Olha. Ainda tá boa, Henrique. Assim, não perfeita. Mas pra seis meses. Olha isso. Se você parava a pensar, algumas estão bem boas, né? Porque a verde... Será que na época elas ficaram mais durinhas? Não lembro. Não lembro, gente. Tem tanto tempo. Vou voltar pra cá. Eu acho que a gente vai ter que assistir. Essa aqui vai precisar. Eu nem sei o que ela é. O que ela é? Glitter. Glitter. É glitter? É, o fundo dela tá cheio de glitter. Nossa. Tá mesmo. Olha isso. Mas enfim. Uau. Bem gosmenta. Já misturou com a outra. E essa aqui? Nossa. Maravilhosa, né? Olha isso. Só que ela não tá tão boa. Porém, o fundo dela tem alguma coisa. Ai, são beads. Beads e glitter. Mas enfim. Não tá nojenta, né, gente? Eu acho que só vai ter uma ou outra aqui que vai tá nojenta. Uh! Olha. Tá boa. Gente. Ainda tá boa, gente. Bem boa. A cor tá maravilhosa, Henrique. Tá bem bonita mesmo. Eu acho que ela tinha um pouquinho de massinha. Não, tinha massinha, né? É uma clear com massinha. E corante rosa. Não sei se é corante isso aqui não. Não é como eu fiz, hein? Hum! Mas será que a clear pegou a cor da massinha? Mas isso já tá horrível. Tá horrível. Agora temos essa aqui, ó. E aí? Eu acho que alguém arrependeu de ter tacado o dedo. Seria tipo uma cereal. Mas olha, dá pra ativar de novo. Não tá tão nojenta. Não tá mofada. Essa aqui tá com cheiro horrível. Eu acho que é a massinha. Não, eu não sei. Às vezes é a cola. A base foi a mesma pra todas. Essa aqui tá com cheiro muito bom. Então, a base foi igual pra todas, não? Não sei. Essa aqui tá com cheiro muito bom. Muito bom mesmo. Cheiro de creme. É, pelo menos não tá nojenta, né, gente? Tem essa aqui com diágua. Tips. Ó, já coloquei o negócio sem saber se precisava. Mas acabou que ia precisar, sim. Tá bem mole. Uhum. Meio creme, ó. Super glossy, né? Uhum. Olha. Tá brilhando bastante. Meu Deus. Tá muito legal isso. Depois de seis meses. Olha. Não precisou ativar quase nada. Olhando pra essa paleta, qual slime que você acha que tá pior? Ai, gente. Eu acho que essa é de pompom. Não sei. Essa daqui? Eu acho que vai ser essa daqui, ó. Ah, tem mofo. Parece que... Nossa, vamos nessas outras. Essa é mofo. Tem que tomar cuidado pra não ter mofo. Essa que não vai mexer. O que que é isso, gente? Era uma glitter do Mickey. É, é uma super glitter. Tá cheia de glitter no fundo. Tá no fundo? Bem molinha. Essa aqui é o quê? Cheia de glitter também. Mas glitter diferente, né? Acho que essa de glitter... Não. Era de chunky glitter. Tipo sereia, sabe? Bonita. Ah, e agora essa aqui, gente, eu tô meio com ojinho. Confesso. Tá duro. Olha. Deixa pra lá, Mestre. Nossa. Nossa, não tem como. Gente, não tem como. Então. Pompom não é... Eu acho que é porque tem outro material junto. Pompom não é algo aconselhado pra deixar tanto tempo. Não, joga fora. Nem precisa de guardar slime por tanto tempo assim, né, gente? Gente, isso aqui foi só um... Uau! Essa aí foi o quê? Uau! Não tá com cheiro ruim. Gente, sério. Olha esses confetes. Como que tem umas que mofam e outras estão boas? Eu acho que é tipo assim, igual essa aqui, não tem nenhum outro material. Entendeu? Só tem a cola. Tem confete. Ali, por exemplo, aquela que mofou tem o pompom, entendeu? Confete, eu acho que... Essa aqui é cola branca e a outra é cola clear. A cola clear parece que todas estão ruins. Ah, talvez. Repara pra você ver, nenhuma cola clear tava boa até agora. É, mas essa aqui tá mais durinha, gente. Tá mais durinha. Mas mesmo assim... Tá bonita. Tá uma glossy, tá... Bem... Na putty. Bem boa. Bem boa mesmo. Ó. Tá meio putty, sim. Agora, essa aqui tem massinha. Butter. Ah. Tá tipo chocolate. Não. Não foi uma boa ideia, não. Não foi. Definitivamente foi uma péssima ideia. Pô, a mão nela. Não. Não. Ah, não, gente. Cara de alguém que se deu mal. Vou ter que jogar um pouquinho de ativador pra limpar. Ah. Vamos continuar. Olha isso aqui. Parece que tá boa. Tá meio glossy, né? Parece que tá boa. Cheio de contexto. Branco? Ó. É, não tá tão grudentinha. Se colocar onde o ativador vai. Deixa eu ver ela de perto. Ela tá bonitinha. Parece um doixo laranja. Considerável, né, gente? Depois de seis meses, tá, tipo, top. Aceitável. Top. Tá top. Agora essa aqui eu acho que eu vou afundar o dedo e vai, ó. Ó, ambrecar tudo. Vale. Ó, ambrecar tudo, hein? Opa. Uau. Ela tá bonita. Sim. Um verde bonito, né? Uhum. Olha. É uma flan com bolinhas pequenininhas e médias. O ativador tá espalhando. Essa aqui tá tão diferente. Ah, eu acho que é porque você pegou um pedaço de cal. E agora? Essa aqui. Ah, gente. Já dá pra ver que ela tá bem mole. Tanto ela, quanto a da frente, quanto essa, quanto essa daqui, que você não vai pôr a mão. Isso aqui tá bem nojenta. Não, não. Tira a mão daí. E olha, é cheia de bits. Tinha que dar pra aproveitar só os bits, né? Não dá pra fazer isso. Porque os bits... Será que se colocar na água, derrete a cola e fica os bits? Não sei. A gente pode testar. E essa aqui é de glitter. Bem glitter. Ó, o glitter tá todo embaixo. Um glitter neon. Não mofo não, né? Não, essa não. Essa aqui não põe a mão. Ela tá mofada. Não pode pôr a mão. Então vai, gente. Essa aqui. Bem líquida. Essa aqui. Ai, o que que é isso? Ai, não, olha. Vamos jogar aqui só pelo menos pra gente tentar pegar as frutinhas. Olha isso. Meu. Ai, rapaz. Nossa, olha assim. Aproveita a ativada. Vamos terminar de ver. Faltam duas. Essa última aqui tá bem esquisita também. Eu não sei se... Enfim. Essa tá bem bonita, olha. Eu acho que um pedaço dessa caiu aqui. Olha. Não é que ela tá boa? Olha isso. Pode contar? Hã? As glosses todas ficaram boas. Não é? Você percebeu? Ó. Falamos juntos. Gente, olha essa aqui. Ela tá bonitona. Nossa, seis meses e tal que slime assim. Galáxia. Uau. Gente, me passa essa receita que eu fiz pra minha palma. Olha. Uau. Sério. E o cheirinho tá bom, entendeu? Uhum. Olha isso aqui. Um pouquinho de ativador nem tá grudando na mão. Super glossy. Ai, tô apaixonada nessa. É glossy butter. Vamos ver se essa butter salvou então. Nossa. Duas horas depois. Três horas depois. Ah, gente. Sério. Eu adoro slime assim. Qual o tipo de slime favorito de vocês? O meu agora tá sendo glossy. Eu ia falar isso. Glossy e cloud. Que duram bastante. Eu não fiz cloud pra essa paleta. Depois a gente pode fazer uma paleta só de cloud slime. O que vocês acham? Também. E ver se ela dura um ano. Olha. O que vocês acham? O que você acha? Aqui, ó. Olha. Tá bem duro, Henrique. A parte de cima endureceu. Parece em ketchup. Dá pra aproveitar meio que a parte de baixo. Olha. Olha o óleo de tomate. Enfim. As glosses salvaram. Gente. Ava. Fui o que fez? Então é isso, gente. Olha, me passou um monte de slime agora. Se vocês gostaram. Teve umas aqui que não dá. Duas mofaram. Não tem como mexer. E essa nós não vamos mexer. E então é isso. Um super beijo. Se inscreve, ative o sininho. E até o próximo. Segue a gente lá no Instagram. Tá tendo sorte. Tchau. E aí